Nesse momento, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima A banda vai silenciar só vocês, ok? Abram os braços juntinhos E quando me vê, abram os braços Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Somos todos negros lindos Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Ainda eu e vocês Sou eu, sou eu Lute minha raça, quero ver Ai, lute minha raça Lute minha cor Ame minha raça Lute minha raça Ame minha raça Lute minha cor De onde eu venho De onde eu venho tem mais Tem muito mais negros De onde eu venho tem mais Tem muito mais Quem tem orgulho de ser preto, bota a mão direita pra cima Você que tem orgulho de ser preto, você que não tem preconceito no teu coração, bota as tuas mãos em cima Agora pula! Pula! Pula, 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 pula! Sou eu, negro lido Sou eu, sou eu Sou eu, negro lido